Bom dia, alunos do nono ano da Escola Municipal Domingos Tuglini. Estamos a passar a resolução da avaliação de matemática. Primeiro, observe o gráfico. Qual o ponto em que a abcissa é maior que a ordenada? Olha aqui. Abcissa 7, ordenada 2. É o ponto C. Qual ponto se encontra na origem? É o ponto D. Qual ponto tem como ordenada o dobro da abcissa? O ponto A. Ordenada, o segundo número aqui, 6. Abcissa 3. 6 é o dobro de 3. Segundo exercício. Construa no plano cartesiano o polígono ABCD, Determinado pelos vértices. Vértice A. Abcissa 8, ordenada 2. 8, 2. Ponto B. Abcissa 0, ordenada 3. 0, 3. Ponto C. Abcissa menos 5, ordenada 1. Menos 5, 1. Ponto D. Abcissa menos 4, ordenada menos 2. Menos 4, menos 2. Ponto D. Ponto E. Abcissa 6, ordenada menos 2. Ponto E. 6, menos 2. Construímos o polígono. Exercício 3. Paula verificou a movimentação de sua conta bancária na última semana de maio. Dia 25, saldo positivo de R$ 600. Dia 26, um crédito de R$ 250, um débito de R$ 350. Dia 27, crédito de R$ 100, débito de R$ 400. Dia 28, crédito de R$ 100, débito de R$ 350. Dia 29, crédito de R$ 250, débito de R$ 300. Seu saldo final era positivo ou negativo, de quanto? Somando aqui temos R$ 700. Somando aqui temos R$ 1.400. R$ 700 com R$ 600 tem um saldo positivo de R$ 1.300. Mas um saldo negativo de R$ 1.400. Então o saldo dela ao final do dia 29 era negativo de R$ 100. Exercício 4. Um retângulo possui área igual a 259,056 cm². Sabendo-se que a sua altura mede 15,42 cm, qual a medida da base? Num retângulo sabemos que a área é dada por base vezes altura. Como temos a altura, para calcular a base, vamos dividir a área pela altura. A visão feita aqui, temos o resultado 16,8. Alternativa correta, alternativa D. 5. Assinale a alternativa mais adequada quando medimos a altura da parede, a espessura de uma régua, a distância entre duas cidades, a capa de um caderno. Altura da parede, metros. Espessura da régua, milímetros. Distância entre duas cidades, quilômetros. E a capa de um caderno, centímetros. Resposta correta, alternativa A. Exercício 6. Qual das sequências a seguir está correta? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 1, dá 10. Já está errado. Vamos ver o B. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 1, dá 20. Alternativa errada. Letra C. 3 quartos, 6 oitavos. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 2 terços e 10, 15 avos. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 1 quinto e 4, 20 avos. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. 3 sétimos e 12, 28 avos. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Alternativa C. São frações equivalentes. Exercício 7. Assinale a alternativa correta. 0,525. 0,525 sobre 100. Não. Seria 0,525 sobre 1.000. Está errado, então. 0,525 sobre 100. Seria 5 sobre 10. Também está errado. 0,2525 sobre 100. E aqui, sim, 25%. Está incorreta. 1,2 é 12 sobre 10, 12%. Não. 12%, 12 sobre 10. Isso não corresponde a 12%. Alternativa correta. Alternativa C. Exercício 8. Na primeira quinzena de março, chegaram-se no Hotel Paraíso sem turistas. 40 brasileiros e 60 estrangeiros. O gráfico seguinte apresenta a distribuição de turistas estrangeiros nos pedazos do Hotel Paraíso na primeira quinzena. Escolhendo-se ao acaso, qual a propriedade do turista estrangeiro ser francês? Note aqui, 50% espanhóis, 30% franceses e 20% ingleses. Em um total de 60 estrangeiros. Franceses, 30%. 60 vezes 30%, encontramos 18%. Resposta correta. Alternativa B. Exercício 9. Dois tanques estão sendo cheios com água. No primeiro, já contendo 1.200 litros de água, será aberta uma torneira que despeja 30 litros por minuto. No mesmo instante, no segundo tanque, já contendo 400 litros de água, será aberta uma torneira que despeja 50 litros por minuto. A partir daí, qual o tempo mínimo para que a quantidade de água no segundo tanque seja maior que a quantidade de água do primeiro tanque? Montamos aqui uma inequação do primeiro grau. 1.200 mais 30x, que corresponde à equação do primeiro tanque. Menor que 400 mais 50x, que corresponde à quantidade de água do segundo tempo. x aqui dado em minutos. Transpondo. Menos 50. Transpondo. Menos 1.200. Operando. 30x menos 50x, menos 20x. 400 menos 1.200, menos 800. Como é negativo, temos que multiplicar por menos 1. Isso implica. 20x maior que 800. Inverteu. x maior que 800 dividido por 20, x maior que 40. Alternativa B, maior que 40 minutos. Exercício 10. Resolvendo a expressão 3 ao quadrado mais 2 décimos ao cubo, vamos obter como resultado, olha aqui, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 0,2 ao cubo, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, resultado 0,008. Somando 9 mais 0,008, encontramos 9,008. A alternativa correta, a alternativa A. A alternativa A. A alternativa A. A alternativa A. Enstr rushingly, A alternativa A la men派 in mente. Obrigado.